Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Notícias Diárias. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Assim o YouTube entende que você está gostando e faz o nosso canal crescer ainda mais. Obrigada! Que triste! Infelizmente perdemos um ator muito famoso da TV. Esse artista morreu após um descuido muito bobo, que sirva de alerta para todos. O ator morreu após uma queda em sua residência. O artista foi socorrido e levado às pressas para o hospital. Ele lotou muito para tentar sobreviver, mas após complicações da forte batida no chão, infelizmente o ator acabou não resistindo e vem a falecer, aos 91 anos de idade. Trata-se do grande ator Christopher Plummer. Ele foi um dos grandes personagens do filme A Noviça Rebelde, que foi ao ar em 1965. O artista também passou por filmes como A Casa do Lago, O Herói da Família, e também interpretou Hector, Em Busca da Felicidade. Mas o grande trabalho de Christopher foi no filme Star Trek, onde ele atuou como o general Shang. Christopher Plummer também trabalhou em peças no teatro, teve passagens por programas de televisão e ainda foi dublador narrador em jogos de videogame. Você lembra deste grande ator? Comente! Nossos pêsames a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Christopher Plummer.